Música Estamos a caminho de Kornak, o templo do sol, um templo antigo, cujo formato é de uma carruagem que simboliza o movimento do sol na abóbora da celeste E aqui é um parque nacional, um parque ecológico nacional, olha que bonito, como é diferente das costumeiras paisagens da Índia Olá, namastê, como vão? Vocês viram agora a estrada vindo para Kornak e sejam então agora bem-vindos a um dos patrimônios da humanidade, um dos patrimônios culturais da Unesco, o templo do sol dedicado ao deusúria de Kornak Um dos grandes monumentos da Índia e apesar de toda essa feira 25 de março aqui em volta o lugar é lindo e apesar do templo também estar passando por uma restauração porque ele já tem 900 anos de idade O lugar é deslumbrante e nós vamos ver agora lá dentro como funciona o templo construído como uma enorme carruagem em honra ao deusol Vem com a gente E então como prometido, sejam bem-vindos ao templo do sol de Kornak Vamos comigo conhecer como funciona esse complexo maravilhoso construído há mais de mil anos Na verdade há divergências entre os arqueólogos, alguns atribuem sua construção a cerca de 1200 depois de Cristo, o que seriam 800 anos atrás, outros vão dar atribuições mitológicas para a construção desse templo que é a carruagem do sol Então nós temos os guardiões do templo, essas criaturas mitológicas, esses leões Eu não lembro o nome deles, então vocês me desculpem Elefantes e embaixo seres humanos sendo derrubados E aqui essa é a primeira parte do templo, o templo principal ele fica ali atrás Onde você conhece a carruagem celeste O templo de Kornak tem esse nome posterior, o primeiro nome dele era um nome indiano Kornak, a gente tem na língua bengale as letras A quase sempre se vertem em O Então nós temos a cidade hindu de Karnak, desculpe, a cidade egípcia de Karnak no Egito em honra ao Deus Sol Quando os europeus conheceram esse lugar, então eles chamaram aqui de Kornak Kornak, não é o nome original, a senhora acabou de cair E a sua construção tem duas versões Uma delas é atribuída a um rei histórico, Narasimha Deva Em 1200 A outra construção é uma construção mitológica, está lá nos Puranas Os textos doutrinários e mitológicos do hinduísmo Principalmente no Samba Purana, Samba era o filho de Krishna Não só o ritmo de música brasileira E é dito que Samba teve que construir três templos do Sol Para cultuar a Súria depois de ser curado de uma doença E esse seria um deles A datação histórica vai ser mais precisa e vai atribuir sua construção a Narasimha Deva Uma outra coisa interessante sobre esse templo É que além de todo o seu trabalho maravilhoso em escultura E nós vamos mostrar a outra parte lá para vocês daqui a pouquinho É que quando os portugueses primeiro chegaram na Índia Esse foi o primeiro lugar, um dos primeiros lugares que eles viram do mar Porque aqui era uma região litorânea O mar recuou cerca de três quilômetros a costa adentro Então hoje ele não está mais à beira-mar Mas ele era visto pelas embarcações portuguesas Até porque a altura dele é algo para a época fantástico, não é? Então nós temos gandavas e músicos celestiais, dançarinas, apsaras E deuses e deusas de uma iconografia muito bonita Muito disso foi desgastado pelo tempo Outras coisas foram desgastadas pelas invasões muçulmanas Mas é um lugar deslumbrante e ali está o templo principal Aqui os cavalos foram destruídos Mas o templo todo ele era feito com uma enorme carruagem Nós vamos mostrar agora para vocês dando uma rápida volta Que há tanto as esculturas do templo Esculturas eróticas, esculturas divinas Como também há as grandes rodas Com os deuses entronizados em cada um dos aros Das rodas de oito aros E na frente do templo os cavalos Aqui eu vou mostrar para vocês um deles que esteja um pouquinho menos quebrado Porque assim como em muitas culturas Os gregos com hélio Os egípcios com rá Os hindus também desenvolveram uma iconografia do sol Percorrendo a abóbada celeste Como se fosse uma carruagem Então o sol percorre o trajeto celeste Até do nascer ao pôr do sol em uma carruagem Esse deus do sol aqui na Índia é Súria Para quem não sabe é daí que vem a história do Súria Namaskar, saudação ao sol E aqui estão os cavalos da carruagem celeste Esse deslumbrante monumento da humanidade Então aqui foi um que eles restauraram Vocês podem ver esses bambus todos no templo É porque ele está passando mais uma vez pelos restauros Para que se preservem Essas partes que vocês veem sem esculturas São as partes que passaram pelo restauro Para poder aguentar o passar dos anos Já as partes todas esculpidas são as partes originais É triste ver que eles deixaram assim, liso Mas é que eles falam que numa restauração você não pode tentar imitar uma obra de arte como essa que é inimitável E eles têm que fazer esse restauro porque senão eventualmente o templo acaba desmoronando Mas vejam só que lindas as esculturas Essas são as rodas, os famosos chakras As rodas da carruagem O templo todo tem em volta de si essas rodas Ali os cavalos puxando a carruagem E em cima nós temos as imagens sensuais Aqui nessas partes centrais Vamos chegar mais perto para vocês verem Como as de Kajuraho Então são imagens explícitas Ali não sei se fica claro no vídeo Mas uma imagem de sexo oral Ali outra imagem de um homem com duas concubinas E embaixo você tem criaturas celestiais Aparece com Shechinaga A serpente que Deus se deita para construir o mundo Mas tem várias dessas criaturas serpentes no andar de baixo E ali em cima nós temos as criaturas que guardam o templo Outras figuras eróticas maiores E dentro do templo as figuras celestes Quando você for para Kajuraho ou aqui Mesmo em Kornak Os guias vão colocar um verniz moralista em volta dessas esculturas E dizer, não, eles colocam essas esculturas sensuais Para fora do templo como algo que faz parte da vida mundana Pecaminosa Da vida a ser vencida pela transcendência Por Moksha Pelo Yogi que quer entrar no templo interno Eu perguntei uma vez ao meu mestre Perguntei também a alguns estudiosos Eles disseram Olha, isso é de novo um verniz moralista De uma releitura feita a posteriori Olha que legal Mudando rapidinho de assunto Os elefantes levando o templo embaixo De novo mais uma das rodas As criaturas celestes E dessa parte No terceiro pavimento As figuras eróticas Aí lá em cima você tem de novo Figuras eróticas divinas Você tem os guardiões Como criaturas Monstros e criaturas mitológicas Protegendo o templo E lá dentro Que não é Eu acho que não é permitido filmar Se for eu vou mostrar em um outro vídeo para vocês Lá dentro vocês tem As figuras da divindade principal E das outras demais Mas de novo Eles vão dizer Não, isso faz parte da vida mundana A gente para estudar uma cultura anterior Uma cultura que já foi Nós temos que tentar tirar os nossos óculos As nossas lentes Pré-modeladas Da nossa cultura Dos nossos hábitos Das nossas crenças pessoais E tentar enxergar o mundo Mais ou menos Se é que é possível Como aquelas pessoas enxergariam E a gente pode tentar conceber o seguinte Essa região aqui Foi a região onde justamente A mil A oitocentos Mais ou menos Mil e duzentos A oitocentos anos atrás Nasceu Um grande movimento espiritual Conhecido como tantrismo Que tinha como base De contestação A religião védica normal Número um Os védicos normais não comiam carne Os hindus comiam carne Como prática espiritual Os tântricos Número dois O sexo era algo só para reprodução Os tântricos transformaram O sexo em uma prática espiritual E número três Eles não tomavam álcool E os tântricos Usaram do álcool Como elemento de prática espiritual Então Quando a gente tenta enxergar Que os tântricos Estavam tentando dar um Um ar de naturalidade à vida E não mais um ar moralista Quando você vê essas imagens Em um templo tântrico Dessa época Você pode tentar conceber Que sim Essas coisas estão para fora do templo Porque fazem parte da vida mundana Mas não porque isso seja sujo Ou bom Ou ruim É simplesmente uma retratação De uma natureza da vida Tal qual ela é E por que dentro dos templos Você não tem esse tipo de figura? Bem Porque se nós tentarmos entender A iconografia dos templos Como algo que reflita A nossa consciência Do lado de fora Está todas as idas e vindas Movimentos Sobes e destes Prazeres e dores Do nosso dia a dia E dentro está a nossa consciência A nossa busca íntima pelo sagrado E essa sim Não toca Nos ganhos e perdas Não toca Em prazeres materiais Em prazeres sexuais E nenhum tipo desses prazeres A busca interna Pela divindade Que se encontra dentro do templo Aquela que você recebe O darshan A visão Ela requer Um mergulho mais íntimo Em coisas que estão Para fora das coisas Do cotidiano Não que essas coisas Sejam boas ou más Mas aí fica A interpretação puramente histórica Tá bom? Para que vocês Tenham um pouquinho De um panorama mais claro Do que até os guias turísticos Aqui na Índia vão dar Quando você visitar um templo desses E bom Com ou sem explicação Verdadeira sobre a lente E o modo de vida Daquelas pessoas Você vai ter Um panorama bem Bem estruturado E bem claro De uma civilização Que já se perdeu Que já não é mais E isso É um dos tesouros da humanidade E isso Dentre outras coisas Além de vislumbrar Esse parque maravilhoso De poder perceber Que essa construção Tem quase que o tempo Quase o dobro de templo Que o Brasil Por exemplo Tem de fundação São motivos suficientes Para trazer você Para santuários como esse E quem viajar conosco Vai conhecer Esse e outros santuários Dependendo do roteiro Que a gente fizer Então se você quiser conhecer A Índia Em suas várias facetas Com sua história Pulsando e mostrando Para nós Diferentes formas Que a humanidade usava Para representar a vida E entender a vida Venha conosco para a Índia Em 2018 E em todos os nossos Roteiros subsequentes Mande um e-mail Para india.solfesta.com.br Ou india.guilhermeromano.com Até o nosso próximo encontro Seja bem-vindo Ao Templo do Sol Namastê Música Música